Ah pessoal, e olha a Paulinha extraordinaríssima para mais um vídeo aqui Juntinho com vocês, e hoje eu me encontro aqui em Lagoa do Mato Para fazer esse vídeo, pegar essa visão Para um inscrito que está lá em São Paulo Que o nome dele é Cícero Deixa eu conferir aqui Gente, o nome dele é Cícero de Biba E vim fazer um vídeo aqui na casa dele Que quem mora é a filha dele, Tainá E ele pediu, manda eu vir pegar a visão aqui na casa dele Então venho pegar para ele Essa visão extraordinaríssima da casa dele Se prepara, porque olha as emoções, Cícero E vamos pegar a visão agora Vamos para o vídeo? E meu amigo, essa daqui é a chegada do seu sítio Se a pessoa, o que eu notei aqui nesse sítio é assim Se a pessoa não souber realmente Se a gente não souber realmente que mora alguém aqui Você nunca vai descobrir Porque é assim, é num lugar muito fechado Para você ter ideia De um lado e outro é mata E para onde você olha é mata Se você não ter a noção, não saber Alguém não lhe explicar Você não consegue chegar nessa residência do seu Cícero E ele falou que no fim do ano ele já vai estar por aqui Já fui convidada para tomar uma coquinha com ele Se Deus quiser eu quero estar aqui Aí aqui desce, chega lá na capela Lá na capela, Lagoa do Mato E aqui Ele tinha falado para mim que aqui é o sítio Saboeiro Mas já ali embaixo é Lagoa do Mato Mas a gente fica, Lagoa do Mato Então gente, olha os tamanhos que é esse Sabiar Então se você chegar aqui nessa Cheguei aqui na residência Não encontrei ninguém Mas como você Mandou pegar a visão Que está com saudade do seu lugar E deseja ver Então não pensei duas vezes Já vou pegando a visão para você Nessa vista extraordinaríssima Que é aqui A casa não canta assim De longe você avista Mas assim, só de longe Lá de baixo você consegue avistar Mas se você passar aqui Você não percebe que tem casa Como vocês verem Porque é num lugar muito fechado Tem duas casas A primeira casa Olha aqui Tem um caminhozinho Como dá acesso para algum lugar Tem duas casas Aí a primeira é mais nova E a outra já é Mas Mas assim Como já tem muitos anos Que foi feita Então eu acho que era a casa Que Cício morava Olha gente Um pé de Vera Pelo amor de Cristo Vera Olha esse pé de Pitomba Como tem Pitomba Mas como é que eu vou pegar Para tudo Estou sem sacola E outra coisa Para eu subir nesse pé de Pitomba É alto, viu? Olha os cachos Vera Mulher E ela é estomadura Olha ali Não tem ninguém em casa Para eu pedir Mas também Eu não consigo subir nele Para pegar, né? Porque se eu subir Eu carro de lá Igual uma jaca Olha só Gente Aqui é Aqui é tudo verde Sabe? É diferente da cidade de Arara É tudo verde aqui, ó Olha só Aí aqui, ó Estou chegando No sítio Tem uns pés de Caju Se eu não me engano É Caju Não tem? Vou olhar aqui Vou conferir aqui Mas é um cantinho Muito fechado, viu? Mas é agradável Olha só Então estou chegando aqui, ó Aí aqui tem a primeira casa Eu acho que essa casa Já foi feita mais nova, né? Olha só Tá vendo? Vamos olhar Mas não se encontra ninguém aqui Entendeu? Casinha com iPad Olha só Vou olhar por aqui, ó Ó Que visão Extraordinaríssima Olha a vista Que você tem daqui, ó Olha só Que visão Tá vendo? Que vista Extraordinaríssima Então é isso aí Você estava com saudade De ver o seu lugar, ó Presta atenção Pega a visão Sinta a pressão Que hoje você está vendo A casa Onde você morou, né? Que hoje quem mora é sua filha Você falou que hoje Quem mora é sua filha Chamada Tainá Olha lá, ó Tem outra casa ali vizinha Não sei de quem é Mas aqui tem muita mata, viu? Fechada mesmo Pézinho de manga, ó Tá mais florido Tá vendo, ó A manga E é novo esse pé de manga Faz pouco tempo Pronto Aí aqui Já é no fundo da casa Que eu estou Nos fundos da casa Olha, gente Ali tem outro punhinho Que dá acesso Que vai sair lá naquela casa Olha só Aqui, ó Não é assim Eu não sei se o sítio é maior, né? Porque não tem ninguém em casa Tipo Mas Eu acho que é tudo isso aí De mato Que é o sítio dele Olha só Pézinho de manga Agora caju Tinha uns pés de caju aqui, viu? Caju tem Olha só Ali é um pé de limão, ó Tá vendo? Tem um pé de limão Tem uma cozinha aqui Olha só Aqui tem uma cozinha Aqui do lado Banana Tem Tá fechado Isso aqui eu acho que é a cozinha De cozinhar o feijão Eita, aqui tem um Um chiqueirinho Da galinha Deixa eu ver Aqui tem um caminho, ó Esse caminho Você sabe que vai dar acesso Já no barro Tem aqui, ó Tem um caminho Que desce Eu acho que vai sair Lá naquela outra casa Será que aquela casa É da mãe dela? Deixa eu ver aqui É, vai sair naquela outra Estrada esse caminho Tá vendo? Olha Fechado, viu? Tá vendo? Olha só Pedi já Que não Será que esse pé de jaca Tem jaca, meu Deus? Que pena que a casa Não tá aberta, né? Não tem ninguém Mas você Tem uma jaquinha Eita Olha o caminho Aqui, ó Você vem aqui Muito arriscado aqui, viu? Você vem Olha só Olha os poicos Eita Poiquinho aqui, ó Agora aqui Para subir Subir aqui Tirada boa, viu? Olha só Eita Pé de caju Um espéu de caju ali, ó E aqui E aqui E tem essa visão, ó A de baixo Pé de banana Olha só Que visão aqui Olha só Que vista, né? Pé de caju Que veste é seu Cícero Banana tem aqui Olha esse cacho dessa banana Já tem uma madura O lipo já está comendo Olha Banana já está O lipo já está comendo a banana Eita olha Está vendo gente Não está mais Cisterna Cisterna é nova Aqui olha Dentro da casa Dentro da casa aqui Aqui tem outro lado Da casa é essa Lá Pega a visão, sinta a pressão, com o seu dedo deixa o like meu irmão Pega a visão, sinta a pressão, com o seu dedo deixa o like meu irmão Vamos ajudar nossa amiga Paulinha, gente descendo conterrana da terrinha Quando ela mostra a realidade, tem conterrana o que até chora de saudade Quando ela mostra a realidade, tem conterrana o que até chora de saudade Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Sua amizade é melhor que ouro Na internet a Paulinha é escuro Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Vamos compartilhar, vamos compartilhar Se inscreva, deixa o like, é pro seu canal bombar Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde vivei essa joia rara? Que céu foi esse que nasceu essa estrela? Onde vivei essa joia rara? Para você Então tá aí Cícero, espero que você tenha gostado do vídeo que eu fiz E espero que você tenha matado um pouco da sua saudade, entendeu? E gostei muito do sítio, agradava ficar um domingo, ficar um lazer Quando você vir realmente, já fui convidada, né? No fim do ano estarei aqui pegando aquela visão com você, se Deus quiser Aquele abraço, obrigado por ter solicitado o pedido para me ter pegado a visão aqui E eu gosto de ver, conhecer coisas novas que eu não conhecia, sítio eu não conhecia Já vi muitas vezes ali em Jó, quero mandar um abraço para Jó Já vi muitas vezes ali, mas não conhecia aqui em cima Na casa, na sua casa Que hoje quem reside aqui é sua filha, mas como ela não se encontra Eu não vi ela, mas eu vou na casa da mãe dela, ver se ela está na casa da mãe dela Para ver se eu vejo ela e falo, tá? Então é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Beijo para todos vocês